Em cima da piroca Vem sentando, tentando, tentando caixota Sentando na vinha, desce na vinha Trava-vos, senta na ponta na pica Trava-vos, trava-vos, trava-vos Trava-vos, trava-vos, trava-vos Trava-vos, senta na ponta na pica Ela gosta de putaria Ela aprende, meu pau na chota Não para, agora quica de quatro Pede que bota Ela gosta de putaria Ela aprende, meu pau na chota Não para, agora quica de quatro Pede que bota Bota a calcinha pulada E as calças e pica de quatro Bota a calcinha pulada E as calças e pica de quatro Pica de quatro Pica de quatro Carole, nem sabia que o Rick teria Tão famoso assim Bota a tireca de fora Bota a calcinha pulada Bota a tireca de fora Hoje eu vou sarrar A piroca não tá chota Hoje eu vou sarrar A piroca não tá chota Em cima da piroca Vem sentando Tentando Tentando Cachota Tentando Tentando Em cima da piroca Tentando 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 Cachota Tentando 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 Ela gosta de putaria Ela aprende Meu pau na chota Não para Agora quica de quatro Pede que bota Ela gosta de putaria Ela aprende Meu pau na chota Não para Agora quica de quatro Pede que bota Bota a calcinha pulada E as calças E pica de quatro Bota a calcinha pulada E as calças E pica de quatro Pica de, pica de, pica de, pica de quadro, pica de, pica de Bota a calcinha pro lado, bota a tiareca de fora Bota a calcinha pro lado, bota a tiareca de fora Hoje eu vou sarrar a piroca nata chota Hoje eu vou sarrar a piroca nata chota